Uou, já é meia-noite e você está dirigindo por uma rodovia bem no meio do deserto, longe de qualquer civilização. A estrada é escura e só com os faróis ligados para ter ideia do que vem pela frente. Você não dorme há horas e se sente exausto. De repente, seu carro dá um solavanco. Você ouve um barulho forte e o motor para de funcionar. Seu carro está simplesmente descendo estrada fora. Com a testa coberta de suor, você vai para a lateral da pista e freia lentamente. Quando você para totalmente, nota algo tipo fumaça ou vapor saindo debaixo do capô. Mesmo tentando fazer alguma coisa no carro, não consegue dar partida novamente. A primeira coisa que você deve fazer é verificar o sinal do seu celular. Caso tenha sinal, ligue para o serviço de guincho. Eles entrarão em contato e levarão você e seu carro para a cidade mais próxima para consertá-lo. Mas, mesmo que não tenha sinal, você ainda assim deve ligar para os serviços de emergência. Pode ser que seu telefone consiga captar algum sinal e você, pelo menos, poderá informar sua situação. Depois disso, saia e abra o capô para deixar a fumaça sair. À noite, geralmente é mais frio do que durante o dia. Então, você deve deixar o motor esfriar para não correr o risco de ele pegar fogo se as coisas piorarem. Mesmo se você souber o que está fazendo, não tente consertar nada até o sol nascer, pois pode deixar de ver algo importante no escuro, se machucar ou apenas piorar as coisas com seu carro. Fique calmo e volte para dentro do carro para esperar até a manhã seguinte. Se você conseguiu falar com o serviço de emergência, provavelmente eles já estão a caminho. Se não, pelo menos você estará aquecido. Feche as portas e as janelas para não deixar o ar quente sair. Você também pode aproveitar a oportunidade para dormir um pouco, afinal, você está exausto, não é? Assim que você acordar pela manhã, verifique se tem comida e água, sendo que a água é o mais importante. Se não tiver, tente conseguir um pouco do lado de fora. Por exemplo, durante a noite, a condensação pode ter se acumulado no carro, e você pode coletá-la para se manter hidratada. Porém, guarde a água para mais tarde, pode ser que você precise. Ouça também o que está ao seu redor. Se ouvir barulho de água em algum lugar próximo, pode valer a pena investigar, pois pode haver um rio nas proximidades. No entanto, o que quer que você faça, tente ficar perto do carro e se tornar visível. Coloque uma sinalização de emergência na estrada e, se o carro tiver bateria, ligue as luzes de emergência. As estradas são feitas por pessoas para outras pessoas, então, há grandes chances de alguém passar por ali mais cedo ou mais tarde. Se você sabe onde está, avalie a possibilidade de caminhar até a cidade mais próxima, ou pelo menos até um posto de gasolina, onde há pessoas a telefones, então você pode finalmente ligar para o serviço de guincho. Mas não se engane, em um ritmo médio, você pode percorrer cerca de 30 quilômetros por dia, no máximo 48 quilômetros. Portanto, certifique-se de que tem alguma civilização dentro desses limites. Se decidir caminhar, leve bastante água e comida, especialmente se o clima for quente. E fique sempre na estrada, não importa o que aconteça. Se houver um veículo passando, você provavelmente poderá fazer sinal pedindo carona. A propósito, antes de sair, verifique se seu carro está devidamente trancado, especialmente se você for deixar algo de valor dentro. Outras pessoas podem interpretar sua ausência como uma chance para entrar nele, e os animais selvagens também devem ficar afastados. Também é importante ter algum tipo de proteção. Infelizmente, nem todas as pessoas são bem intencionadas. Então, se alguém parar para ajudar, certifique-se de que você possa se defender caso algo aconteça. Uma chave de fenda ou mesmo um molho de chaves já servem. Mantenha-os sempre à mão, para que você não se atrapalhe no caso de um ataque, mas também não fique segurando o tempo todo, pois assim pode parecer meio assustador. Outras coisas para levar em uma longa caminhada são uma lanterna, roupas quentes e, claro, o seu telefone. Carregue-o com a bateria do seu carro antes de ir, e não use-o sem necessidade. Economize sua própria energia também. Se a residência mais próxima estiver bem longe, você precisará de todas as suas forças para percorrer o caminho. E, novamente, só ande durante a luz do dia. Se você perceber que não vai chegar a lugar nenhum antes do anoitecer, é melhor ficar parado. Se você sabe que suas chances de caminhar até a civilização mais próxima são mínimas, é melhor ficar dentro do carro. Como você está em um deserto, a temperatura aumentará drasticamente durante o dia. Então, cubra o parabrisa e feche o capô durante o dia. Você não quer que seu carro vire uma fornalha. Você ainda deve informar sua situação a todos os motoristas que passam, e nada o impede de verificar se consegue fazer alguma coisa com o carro. Prepare sua caixa de ferramentas e dê uma olhada dentro do capô. Talvez o dano não seja tão ruim. Na maioria das vezes, você pode pelo menos mover o carro e ir com ele até a cidade mais próxima e, em seguida, consertá-lo adequadamente. Embora seja improvável, pode ser que não passe ninguém o dia todo. Então, quando o sol já estiver se pondo, é melhor se preparar para outra noite no carro. Dentro dele vai ser quente só por algumas horas, e a melhor opção é sair e encontrar algo para fazer fogo. Você sabe, tipo fósforos ou algo assim. Bem, provavelmente não fósforos. Isso seria estranho. Antes de ir, marque bem o lugar onde você está. Ou melhor ainda, deixe alguns sinais para você mesmo encontrar o caminho de volta, caso se afaste demais. Migalhas de pão simplesmente não vão resolver. Depois de coletar os materiais, volte para o carro e só acenda o fogo quando realmente precisar. Você não quer queimar tudo o que juntou antes do fim da noite, pois fica muito frio no deserto. E não acenda fogo muito perto do carro. Ele pode rapidamente se transformar de um pequeno ponto aconchegante de calor em um inferno em chamas se o seu veículo pegar fogo. E isso vai sair meio caro para você consertar. Você também pode construir um aquecedor improvisado com uma latinha de refri vazia. Corte um quadrado na lateral e enche a lata com papel, pedaços de madeira ou qualquer coisa que queime e não libere gases tóxicos. Coloque-a em uma superfície que seja segura se aquecida, como o console central, e cuidadosamente acenda o fogo através do orifício quadrado. Não se esqueça de abrir um pouco das janelas para deixar entrar um pouco de ar fresco e sair a fumaça. E só para avisar, esse método só é bom em uma emergência absoluta, quando está muito frio para ficar do lado de fora, perto de uma fogueira. Também acho que ajuda ter algo que corte latas à mão, para abrir o buraco da latinha primeiro. Sim, esse é um detalhe importante. No dia seguinte, você também pode tentar chamar a atenção dos aviões que passam sobrevoando. A maneira mais simples de ficar visível é pulando e agitando os braços ao ver um pequeno avião ou helicóptero se aproximando. Não perca seu tempo e fôlego gritando. A distância deles de você é tanta que as pessoas não irão ouvi-lo, mesmo se você tiver um megafone. Seu fogo também pode ser útil. Não adianta queimar durante o dia, pois é muito quente. Porém, você pode jogar algo nele que faça soltar muita fumaça. O lado bom desse sinal é que ele será visível não apenas para a aeronave, mas também para as pessoas nos arredores, mesmo estando longe. Outro truque é refletir a luz do sol com um pequeno espelho. Se você não tiver um, considere tirar um dos espelhos retrovisores do carro. Quando uma aeronave passar voando, aponte o espelho de forma que o brilho do sol reflita diretamente no avião. Ah, e por falar nisso, não se preocupe em tentar chamar a atenção de um jato comercial. Mesmo se os pilotos ou passageiros notarem você, spoiler, improvável. Eles não poderão fazer nada para ajudá-lo. Os pilotos podem apenas enviar um aviso para a torre de controle mais próxima. As aeronaves menores é que provavelmente poderão pousar e dar uma ajuda. E, finalmente, você pode simplesmente começar a empurrar o carro em direção à casa mais próxima e descansar um pouco lá dentro. Tipo uma casa móvel. Brincadeira, não faça isso. Brincadeira.